Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, imprensa que acompanha o nosso trabalho de fundações do Parlamento Estadual, internautas, telespectadores, nos acompanha da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. E aproveito para cumprimentar de forma especial e deixei até por último, para que eu pudesse destacar e destinar a atenção. Hoje galeria ocupada por professores da rede municipal de São Luís. Senhores, sejam bem-vindos a esta casa. Ontem eu fiz um pronunciamento desse sentido e vou votar na mesma linha. Eu quero destacar a importância da educação para este país, para este Estado, para o município de São Luís. Infelizmente o prefeito Edivaldo Alano desrespeita a educação, desrespeita os professores. Os professores já estiveram em greve em 2014 por mais de 100 dias. Essa greve por mais de 100 dias, os professores estiveram acorrentados por 23 dias na sede da Prefeitura, em São Luís. E hoje já completamos novamente 29 dias de greve. 29 dias de greve hoje completos. E a Prefeitura até hoje não recebeu os professores. Na última quinta-feira, os professores foram até a CEMED com o intuito de dialogar, de conversar com o secretário. Não obtiveram êxito e ocuparam pacificamente, de forma educada, a CEMED, a Secretaria de Educação do município. E vejam, senhores e senhores, até hoje o prefeito que sumiu, que desapareceu, após a eleição, não mantém um diálogo com os professores. Não respeita os professores. Pela segunda vez ele demonstra a falta de respeito com os professores e com a educação. Os professores não estão em greve simplesmente solicitando a reposição salarial. A greve é muito mais abrangente. A greve tem outros desdobramentos. Os professores estão solicitando, além da reposição salarial, condições dignas de trabalho. Os professores não têm condições dignas. E quando se fala em digna, também vai para a escola digna. Os alunos não têm condições dignas de aprendizado. Não tem uma escola digna. E no Maranhão, nos últimos dois anos, passou-se a falar muito de escola digna, de condições dignas. E o fato é, na realidade, não se tem essas condições dignas. Ou é essa escola digna. Vamos nos reportar à Prefeitura de São Luís. Nós envolvemos um projeto chamado de Olhos Escolas. E nós temos fiscalizado. Não é de denúncia, de ouvir falar. Nós temos ido lá no local. Fiscalizado. Fiscalizamos a Jardim São Lago. Fiscalizamos Paulo Freire. Fiscalizamos escolas que não têm as minhas condições. Os alunos estão estudando no escuro. Não tem iluminação, não tem ventilação. Ontem eu fui visitar o movimento. Dá apoio ao movimento. E meu apoio é incondicional aos professores. Nesta casa tem um deputado que estudou escola pública. Nesta casa tem um deputado que não foge às suas origens. E que, quando vocês, verás que um filho teu não foge à luta. Verás que um professor não foge à luta. E eu estou com vocês. De forma incondicional. Mas ontem recebemos a dona Maria do Livramento. A dona Maria do Livramento foi ontem à Secretaria da Educação falar com o secretário. E foi falar com os professores do movimento grevista. As péssimas condições da sua escola lá no Maracanã. Na zona rural de São Luís, que é a web de José Augusto Mochel. Os alunos em salas superlotadas. Salas que não têm as minhas condições. Alunos estudando até na biblioteca. De forma aglomerada, tumultuada. E o garoto de 11 anos, que não tem possibilidade. Não tem perspectiva de mudar de vida. De ser alguém. De conquistar um futuro. Através da educação. Fizemos três solicitações, deputado Igor Teles. A primeira. Uma audiência publicitária realizada no próximo dia, 38 horas da manhã. No Ministério Público. Com a presença do Ministério Público, estamos convocando outras autoridades para fazer parte da audiência. Segundo requerimento. Solicitando que a Comissão de Educação da Assembleia possa fazer gerência junto ao prefeito, para que possa receber os professores. Nós não temos competência para reformar a escola. Não temos competência para nomear, para contratar, para pagar salário. Nós não somos resolutivos. Somos propositivos. Nós não podemos ser omissos. Nesta casa tem um deputado que não é omisso. Um deputado que está do lado da educação e do lado do professor. E vou, junto com vocês, até as últimas consequências. Solicitem o apoio da Comissão de Educação, desta casa, para que acompanhe uma reunião com o prefeito, com o secretário. Solicitamos também uma audiência pública na próxima quinta-feira, dia 31, às 8 horas da manhã, para tratar do assunto. E destacamos a importância do diálogo. Diálogo tão propagado pelo governo da mudança, pelo governador Flávio Dino, e que o seu filhote não faz a mesma coisa. Quem é o filhote? É Divaldo, é filhote de Flávio Dino. Filhote de Flávio Dino. Para a sua eleição e para a eleição. E o governador também tem responsabilidades. Tem responsabilidade porque São Luís é a capital do estado do Maranhão. São Luís não está distante. Ele não pode pegar São Luís e isolar São Luís do estado do Maranhão. E muito menos fazer o que está fazendo. Isolando os dois palácios. O Palácio do Governo e a Lavardieri. A Prefeitura de São Luís. Com medo de professores. Com medo de professores. Se isolou. Colocando barricada. Não tem diálogo. Não recebe os professores e ainda isolou. Se ele quer se isolar juntamente com o governo. Pega o Palácio do Governo. Pega a Prefeitura. E leva para qualquer outro lugar. Porque nós não admitimos. São Luís é a capital do Maranhão. Palácio do Governo e a Prefeitura é patrimônio do Ludovicense dos Maranhenses. Governador, já existe uma parceria? Peça ao seu filhote. Peça ao filhote que recebe os professores. E mais ainda. A Prefeitura de São Luís tem o Vice-Prefeito que é sindicalista. Que é presidente ou ex-presidente ou não é nada. Porque não apita em nada. E não ajuda os professores. Vergonhosamente não ajuda e não defende os professores. Defende seus interesses. Estamos diante da República do pensamento único. Que ninguém pode falar nada. Que ninguém pode discutir. E o mais grave não existe política de Estado. nem política de governo. É só política de poder e de manutenção do poder. E para isso colocaram o filhote e agora o pai do filhote também fazendo as mesmas práticas da propaganda enganosa. Diz que reformou 574 escolas. E vamos provar que não. Prefeito Edvaldo Holanda está dizendo que reformou 60 escolas. Devia ter vergonha na cara prefeito. Existe um TAC de 2014 após a greve que era para reformar as escolas. E Vossa Excelência não reformou todas. Tem 40 escolas em condições péssimas. E 20 escolas que as aulas nem começaram ainda. É uma vergonha para São Luís. É uma vergonha para o Maranhão. É uma vergonha para o Brasil. O Brasil precisa saber o que está acontecendo com a educação em São Luís. Que tenha diálogo. Que recebam os professores. que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Verás que o professor não foge a luta. Verás que o professor não foge a luta. Verás que o professor não foge a luta. Que Deus abençoe a todos.